Eu sou um rapazinho, embora pequenino, tenho muito tino, sou rouca. Tanta coisa para aprender, novidades para ver, é tão bom crescer, sou rouca. O meu mundo gira, estou sempre a mudar, mas a mãe e o pai estão cá para ajudar. Que giro, olha, vem para mim, as vezes já são chifrinho, que o cheiro é mesmo assim. Sou rouca, 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 sou rouca, sou eu! Riscas, isso faz cócegas! O rouca não tinha a certeza se devia ou não acordar o pai e a mãe. Riscas! Bom dia, rouca! Hoje apetece de voar? O papá faz-me voar! Oh não, o despertador não tocou. Vou chegar tarde à reunião. Rouca, porquê é que não vais lá embaixo estar de comer ao Riscas? Eu acordo a Rosita. Riscas, espera por mim! Riscas, vê o que fizeste! A mamãe está com pressa. Come, está bem? O rouca não gostava que toda a gente estivesse tão agitada esta manhã. O papá vai ter! Uou! Despaixa-te com um pequeno almoço, rouca. Estamos com pressa. Já tomamos o pequeno almoço todo. Ótimo! Agora podes lavar os dentes. Espera, Rosita. Queres parecer a mamãe? Sim! Faz-se assim. Rosita, não te mexas. Pronto! Rosita! Ruca, foste tu que fizeste isto à tua irmã? Queria que a Rosita ficasse bonita como tu. Sabes que não podes brincar com a minha maquilhagem. Vamos lá limpar isto tudo. Veste-te! Depressa! Tu e a Rosita vão para o infantário brincar. Eu não quero ir ao infantário! Ruca! Por que é que ele demora tanto? Podes pôr o carro a trabalhar, querida. Estou preso, papá! Au! Vá, a mamãe está lá fora à tua espera. O Ruca não gostava nada daquele lufa-lufa e começou a sentir-se arrasado com aquilo tudo. Eu não quero ir com a mamãe. Quero ficar aqui em casa contigo. Mas eu também tenho de ir trabalhar. Eu não quero que tu vais trabalhar. Espera. Eu volto já. O pai do Ruca pediu à mãe que fosse andando, que ele depois levaria o Ruca ao infantário. Viva! Hoje vamos ficar em casa a brincar, não é, papá? Não, Ruca. O papá tem de ir trabalhar. Mas primeiro vamos vestir-te. Tenho uma coisa para te mostrar. O que é que me vais mostrar, papá? Vou mostrar-te uma quantidade de pessoas que têm de ir trabalhar, como eu e a mamã. Bom dia, Ruca! Vai trabalhar? Claro, vou distribuir o correio. Queres vir ajudar-me? Posso? Toma, podes levar esta carta e metê-la na caixa do correio do Sr. Sintra. Vês, Ruca? O Sr. Carteiro trabalha todos os dias. Por quê? Para que o Sr. Sintra receba o seu correio. E o teu pai as suas contas também. Apanha, papá. Eu apanho este. Muito obrigado. Tenho a certeza que não querem vir trabalhar comigo? Podemos. Claro. Mas só quando fores um pouco mais velho. Tens de esperar até seres grande e forte. É um trabalho muito duro manter a cidade limpa. Até logo. Depois deste trabalho todo, que tal comermos alguma coisita? Sim! Primeiro tenho de fazer uma paragem rápida. Porquê que tens de trabalhar, papá? Porque gosto de trabalhar. E assim ganho dinheiro. Mas a máquina dá-te dinheiro. Dá, sim. Mas primeiro tenho de o pôr lá. Eu também tenho um doce. E o teu é de chocolate, como o meu? Não. Podem ligar as luzes de cima? Os senhores agentes estão a trabalhar, Ruka. Não, não. Estamos no intervalo. Queres ligá-las tu, Ruka? Sim! Sim! Aqui fala o agente Ruka. Escuto! Muito bem, agente Ruka. Está na hora de deixarmos estes homens manter a lei e a ordem. Papá, quando crescer queres ser polícia? Sim, senhor. Podes ser tudo o que tu quiseres, Ruka. Mas primeiro, vamos até ao infantário, ok? Agora o papá tem de ir trabalhar, tal como todas as pessoas que vimos esta manhã. Está bem? Está bem. Ora, aí estás, Ruka. Estava a ver que nunca mais aparecias. Sabes, Ana, eu sentei-me no carro da polícia. A sério? Deve ter sido divertido. Andei a mostrar ao Ruka as pessoas a trabalhar. Também vimos um carteiro. E o lixeiro, não foi Ruka? Mas para mim, o do polícia é o melhor trabalho. Mas eu acho que o meu trabalho é o melhor do mundo, porque posso brincar contigo. Então, até logo, agente Ruka. Tchau, papá. Tchau, papá.